Oi gente, tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer o segundo vídeo lá daquele vídeo da Avon Que se tu não assistiu o primeiro, eu vou deixar ele aqui linkado nos cards Pra ter lá primeiro assistir ele Porque como é um vídeo em sequência, aquele lá é o primeiro que tá aqui nos cards, tá bom? E hoje eu vim falar sobre essa máscara facial removedora de cravos Essa daqui, sim E aí ela tem argila branca, então se ela tem argila branca Logo você vai decifrar que ela é branca Sim, e aí temos alguns probleminhas por esse motivo dela ser branca Mas eu vou te contar no final deste vídeo Então antes de ir pro vídeo, te contando tudo sobre esse produtinho Ou pelo menos as minhas primeiras impressões sobre esse removedor de cravos Deixa aquele like aí, porque ajuda muito Então clica aí no gostei Se tu é novo por aqui e ainda não conhecia este canal Te inscreve pra acompanhar, porque eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal E ainda não é inscrito Então clica aí nesse botãozinho vermelho que tá piscando aí na tua cara Só pra tu assinar este canal E interage bastante aqui pro YouTube e tá sempre te notificando Então continua aí E vamos pro vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.